Olá, tudo bem? Eu sou o Guto Maranhão e começa mais um vídeo aqui pelo canal, né? Hoje vou estar atendendo o pedido de um inscrito aqui do canal. Ele pediu para mim estar fazendo aqui o solo da música Você Mudou Demais, né? É uma música do Amado Batista que está aqui no tom de Mi Maior, né? Antes de entrar nos detalhes do vídeo, eu peço que se você se identifique aí com o canal, né? Já vai se inscrevendo, deixe seu like e ative o sininho, né? Esse sininho é importante. Se você se inscrever e não ativar o sininho, fica uma inscrição nula, né? Você não vai participar do canal. Então, quando você ativa o sininho, você vai estar recebendo todos os nossos vídeos aí no seu computador, né? O aviso aí, né? Vamos lá. Então, essa música está no tom de Mi, como eu já falei, né? Fiz aqui um pequeno base para gravar em cima e volto explicando logo após. Tranquilo de fazer, né? Fazer mais uma vez, que é tão pequeno, né? Então, vamos lá, né? Começar fazendo aqui mais uma vez e volto explicando aqui passo a passo, ó. Fiz aqui um pequeno base para gravar em cima e volto explicando aqui um pequeno base para gravar em cima e volto explicando aqui um pequeno base para gravar em cima e 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 um pequeno base para gravar em E aí repete Eu fiz aqui com um dedo só Para não ficar a mão aqui atrapalhando Para as pessoas que não olhem a tabulatura Pegam somente olhando É isso aqui E aí faz duas vezes Ficando assim Ficando assim Tranquilíssimo de fazer Mais uma vez aqui Acorda Corda Lá né Corda Lá quarta casa Corda Lá segunda casa Corda Lá quarta casa Corda Ré primeira casa Corda Ré segunda casa Corda Ré quarta casa Depois um slide da quarta para a sexta E voltando de novo aqui na segunda Corda Ré Depois aqui um slide Na corda Lá Da sexta casa Lá para a segunda Chegando lá Chegando lá na segunda Toca de novo Então ela é feita aqui Somente nessas cordas Então ela é feita aqui Então ela é feita aqui Amém. Tranquilo te faze, né? E aí termina aqui em Mi. Tranquilíssimo de fazer, né? Eu espero que você tenha entendido. Vou estar deixando a tabatura aqui em cima. E a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gostou. Ative o sininho, deixe seu like aí e divulgue com seus amigos para que a gente possa estar tendo motivação para estar trazendo mais vídeos. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí